Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, a loja do Xbox One foi atualizada, porém só a loja americana. A galera que tinha alguns jogos do 360, a loja americana foi atualizada e entrou retrocompatibilidade com alguns jogos que você tinha no 360. Que na conta brasileira não tá aparecendo, porém na americana, vou mostrar alguns pra vocês aí. Bom, como vocês podem ver, saiu na retrocompatibilidade na live americana, a The King of Fighters 2002, um limited match. Saiu o Neo Geo Battle Coliseo, Samurai Showdown, porém só na conta americana que tá deixando baixar esses jogos, tá? Na conta brasileira eles não aparecem. Inclusive esse outro aqui, o Nine Apartments. Esse jogo eu tenho pro Nintendo Switch, ele é um jogo da hora, bem bacana esse game aí. E eles deram também na conta americana, eu nem sabia. Eu fui entrar aqui na minha conta americana, tava lá de graça, pra eu poder baixar. Se vocês tinham um Xbox 360, dá uma olhada na sua conta americana, coloca na conta americana aí no seu Xbox. Podem tá com jogos novos aí que vocês ganharam e não estão sabendo, beleza? Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho